Tá piscando, tá gravando, mano, vou abastecer aqui no posto e já já eu começo o vídeo, beleza? Falando sobre gasolina aditivada versus gasolina comum Quanto é que tá a gasolina comum aqui? 4,48 Completa aqui, chapa, por favor Não, bota 50, vê se cabe 50 aí Se cabe 50 Rapaz, cê no YouTube, viu, beleza? Na internet Tá gravando Deu certinho, né, 50? Oi Perfeito, né? Procura lá, Alisson Motovlog É o que? Canal? Canal no YouTube De moto Mostrando assim, falando, né? É, tá o teu É Valeu, como é teu nome? É, eu sou tatuador Tu é tatuador? Rafael Tatu Rafael Tatu, é? É Dá um alô pra mim lá Certo Valeu, meu chapa Tá aí o nome, ó Beleza Tá certo Valeu, meu chapa Salvei pro Rafael Tatu O cara é tatuador, ó Rafael Tatu Pois é, mano, ó Falando sobre gasolina Aditivada Vocês viram, né? Deu certinho, mano Eu mandei ele completar Eu, não Bota 50 aí Porque eu tinha uma nota de 50, né? Aí pra facilitar o troco aí Bota de 50 Aí coube certinho Em 50 Ficou bem no limite certo Aqui da moto Em 50 Sim, gasolina aditivada Ou gasolina comum Mano, eu passei vários anos Colocando a gasolina aditivada Só que uma bela manhã Eu acordei Com o seguinte questionamento Que aditivo é esse Que eles colocam na gasolina? Quanto de aditivo Eles colocam? Aí eu pensei A gente tá comprando uma coisa Que a gente não sabe, né? Tá pagando a gasolina aditivada Mais cara Eles prometem que a gasolina É um bocado de coisa melhor Do que a comum, né? Dizem que a Aditivada tem Aditivos Que protegem o motor Lubrificam o motor Aumenta a durabilidade Do motor Tal Mas não diz Que aditivo é esse Tá entendendo? De quanto eles colocam Então você tá pagando mais caro Por uma coisa Que você não sabe o que é Aí eu pesquisei Existem aditivos Produtos Que você coloca na gasolina Pra limpar o motor Então eu preferi Abastecer somente Com gasolina Comum E de vez em quando Botar um aditivo Para a gasolina Pra limpar o motor Tá entendendo? Pelo menos Eu vou economizar E eu vou Vou tá colocando Um produto Que eu sei Qual é a quantidade Qual é a composição Que eu tô colocando Na minha moto Tá entendendo? Porque não adianta Você botar Pagar Gasolina aditivada Que é 40 30 centavos Até mesmo 50 centavos Mais cara O litro Do que é comum E colocar Uma coisa Que você não sabe O que é Tá entendendo? Então é melhor Você comprar Um produto Até no supermercado Tem Aditivo Pra gasolina Que limpa o motor Que limpa o motor Né? E essa é a dica Que eu tô dando É melhor Você botar Um aditivo Botar gasolina Comum E de vez em quando Botar um aditivo Que você compra No supermercado Até imposto De combustível Tem Eu compro um lá Porque eu esqueci a marca Paguei só 10 reais Aí eu botei aqui Dentro do motor Limpou Eu Senti a moto Assim mais Assim Melhor né A ignição dela Melhorou Botar ela pra pegar O desenvolvimento Dela Melhorou Bastante E eu só Abastecia Com gasolina Aditivada Então é isso aí Essa é a minha dica É a minha opinião Né? Você não é obrigado Seguir Mas Pelo menos Pra mim Funcionou Né? Melhor do que você Passar o ano Todo Botando só Gasolina Aditivada Botando uma coisa Que você não sabe O que é No motor E é isso aí Se vocês gostaram Do vídeo Deixe o like E tamo junto Beleza? Valeu!